O original não tinha multiplayer, né? Tinha. Tinha. Foi ele que foi o topinho para o sucesso dessa... Na verdade o topinho foi lá no Call of Duty 3. Na verdade acho que em termos de história, alguma coisa assim. Ah não, em termos de história sim, mas em termos de multiplayer o 3 foi que começou com isso. O que é o Sniper? Vamos fazer isso. Já estou no Sniper ali. Tá ligado. Eu tirei minhas Clamors. Nunca tirei suas Clamors. Já morreu no Sniper? Não. Por que guarda uma caixa? Não. Nós estamos pegando a lead. Temos um Sniper! Temos um Sniper! Ah mano, jura? Peguei um Sniper aqui tentando pegar alguém. Boa! Nossa cara! Vira o respawn já! Vamos lá? Oxe, estou da hora. Podem vir comigo, tirei, tirei, tirei! Cuidado, tu usmite ar ali. Vai virar na gente. Vai virar na gente. Ouvi carro. Tá na vó lá! Vão virar nas nossas costas aqui. Você subiu a escada? Não, eu tô embaixo. Ai, tem um cara aqui na escada. Cuidado, no meio do frente. Tô feirando. Ai, caralho. Da onde? É isso? É um sniper. Cuidado aí. Cuidado. Que? Nossa, tem um outro. Tem dois. Ah, velho. Vai cagar, mano. Ah, não. Eu não vejo os caras. Eu só morro. Olha lá, eu vou tomar outra e vou morrer. Ah, claro. O único ponto que eu tenho visão do cara tem um outro atirando em mim. Eu não vou matar ninguém nessa partida. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Não pega as balas, cara. Olha lá, não pega. Essa MG aqui não tá prestando. Mudaram o armamento. Um monte de cara vindo pra cá. Enemys UAVs airborne. Friendly chopper on the way. Our UAVs online. Enemys UAVs airborne. Home. O inimigo UAV está na bomba! UAV recon, está em cima! O nosso UAV está em cima! O sniper não se posta. O cara conseguiu me dar a volta e me tirar dali. Tá bom. Preciso de uma posição melhor, essa posição aqui não está boa não. O que eu não matei de SMG, estou matando de sniper. O que eu não matei de SMG, estou matando de sniper. O inimigo UAV está em cima! 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 Nossa, atirei no meio da fumaça. Atirei no meio da fumaça que você tem um headshot. Ah, esse não foi headshot. Ah, ele me pegou. Ah, não pegou ninguém. Triste. Oh, Michael, tem uma noção mais ou menos pra que lado que os caras estão? Na nossa frente. Tá. Morre aí, mano. Na moral. Ai, caralho, tem mais um lá. Matei. Muito boa. Essa aqui foi muito melhor. Deveito eu jogar sniper antes. Nessa tela aqui. Tem tela de certeza variável. Sim, eu tava com o assalto do... Com a M16, né? Aí depois eu tinha começado com a SMG. Depois eu fui pra M16. Aí eu troquei pra sniper. Se eu tivesse que começar com a sniper antes, eu teria feito um score bem melhor. E aí